Bem-vindos a Lá, o vosso próximo destino de férias. Lá não há trânsito, lá não há stress, lá o espírito é outro. Lá há tempo para tudo, lá a fruta é de Lá, os legumes são de Lá. Lá é perfeito e lá vos esperamos. Férias! Vamos às compras de cal, vamos lá. Lá. Intermarché, o super das férias, o super de Lá. Muito bom dia, uma sonda...